Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou aqui com o meu octane normalzinho, né, e tudo mais, porém eu irei comprar aqui um chapéuzinho que eu achei muito engraçado. Mano, o chapéu aqui do abacaxi, mano, olha esse chapéuzinho. Eu vou comprar ele aqui, vamos comprar e vamos usar ele, mano. Na moral, vamos usar essa maravilha de chapéu para jogar umas ranqueadinhas, mano. Fica muito arriadinho aqui em cima. Então vamos lá, assim que achar uma partida aqui eu volto. Vamos lá então, solo standard, solo standardzão aqui. Geral não é a mil, obviamente, né, solo standardzão. Ai, ai, vagabos. Vamos ver o cara, vai na bola. Ok, nossa, mano, se eu chuto na direção do cara, ele consegue fazer o dunk. Não chutei o cara, sério? Tirar aqui a bolinha. Pegar a boost. Uh, quase tirei dos dois caras. Não, nossa, quase que entrou, mano. Boa time. Nice. Nossa, o cara me chutou, mano, safado. Boa time. Bela completada. Tá, tamo tomando a pressão aqui, né. Nossa, achei... Eu tomei um fake. Meu Deus. Achei o cara ia fazer o pinch ali depois. Tirei. Ó, tamo na pressão aqui. Sofrendo a pressão, né. O cara vai aí. Passar pro cara do meu time, vai. Ah. Deu aquela trollada. O cara deu great pass, tudo bem. O cara trollou, né. Mas aí acontece. Coisas do game. Tirar aqui. O cara vai aí. Ok. Cuidado, time. Ah, não. Aí, aí. O cara abrisou demais. Tá, tudo bem. O cara do meu time errou ali no... Na defesa. Mas acontece. O cara deu uma bicicleta ali. Vamos recuperar aqui esse... Esse placar, mano. Começamos tomando a pressão, né. Acho que eu vou dar a bola. Poder do abacaxi. É o poder do abacaxi. Nossa, o cara foi lá pra ataque, mano. O cara foi lá e recebeu o redirect. Dunk. Não. Não, mano. Eu não errei isso, velho. Eu não errei isso. Eu não costumo errar esse tipo de lance assim. Não tava difícil de fazer o dunk. Nossa. Ah, será que eu não dei o block? Parecia tanto que eu ia acertar esse block. Vai lá, time. Boa. Ok, vou deixar o cara do meu time. Ai, o cara... Não, não creio, mano. Vai. Boa. Nossa, não entrou. A bola ficou na linha. Tipo, o cara prendeu comigo ali e não entrou. Ficou contra. Não. Essa bola aqui é minha. Tocar no meio. Nossa, o cara tinha indo. Boa, time. Pelo menos tocou, né. O que importa é tocar a bola. Acho que eu vou. O cara do meu time tá meio... Meio perdido. O passe. Ah, mano. Eu tô dando 50 passes pro meu time e eles não tão acertando. Mas, vamos lá. Tô confiando ainda aqui na... Na virada. Ai, não. Ok, conseguiu o bloco. Vai lá, time. Podem ir. Pegar o bootzão aqui. Bota lá na área. Não sei o que tá acontecendo. Meu amigo. Achei que ele ia na bola. Tirar do cara. Vai lá, time. Veio. Aí. Complicou aqui, né. Boa. Nossa, eu me atrapalhei agora. Sou obrigado a de mexer. O que? Achei que tinha visto o boost. Só não... Só não... Ah, não. Ah, mano. Aí o cara do meu time... Ah, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Nossa, o cara... Eu sabia que ele ia trollar, mano. O cara chutou no teto, velho. Aí fodeu tudo. Ah, o cara pediu desculpa porque não... Não tá jogando por um tempo. No problem, mano. No problem. Tudo bem, né. O cara tá, tipo... Deve ter voltado a jogar o game... Há pouco... Ah, ai, 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 ai. Há pouco tempo. Nossa. O cara bicou ali. Boa, time. Ah, não. Boa. Foi bem, foi bem. Meu time, vai. Nice. Agora eu devia estar ali, né. Vai. Nice. Uh, quase, quase. Ai, sorry. Sorry, sorry. Estou claro no meu time. Nossa, mano. Olha aí, consegui a dividida. Ah, e aí? É, o meu time não tá... Não é o dos melhores, né. Os caras estão no forfeit. Olha, eu não vou dar forfeit agora. Vou esperar um pouquinho. Tá, tudo bem. Vamos dar forfeit agora. Vamos ver se eles vão aceitar. Vamos esperar acabar. Vai. Boa. Beleza. GG. Perdemos aqui a primeira partida. Eu não joguei tão mal assim, mas... Né, o meu time não tava muito bem entrosado ali. Acontece. Vamos lá. Peguei meu rank. Diamante 1, divisão 2. É, não é um rank tão bom. Eu tava diamante 2, se eu não me engano, na temporada passada. É que realmente eu fui muito mal na MD10 de 3x3 solo. Tipo, acho que eu perdi uma 7, vim. Se 3, tá ligado? Foi mais ou menos isso. Vamos lá, então. Achou aqui outra partida. Ok, agora não é o solo standard. Agora é só um 3x3 normalzinho mesmo. Que tá mais pra solo standard, né. Porque só tem uma dupla ali de amigos. Ok, deixa que eu vou na bola. I got it, I got it. Aqui na bolinha. Nossa, o que que houve? Parece que um deles chutou. Nossa, não entendi esse que que houve. Ih, o cara me errou. Ok, tirei do cara. E é gol. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Gol com abacaxi, mano. Gol com abacaxi aqui. Foi gol sozinho aqui, praticamente. Devo pegar o boostzinho, cadenciar ali o boost, né. Pra fazer o flickzão na hora certa. 1x0. Agora começamos. Nossa. Ah, não. Tem um cara no xing que tá off. Não, aí, aí, aí. Aí não tem como, né. Tá 2x3, mano. Aí não tem como. O cara do meu time tá com 500 de ping ali. Tá parado. Olha, ele tá dando voltinha ali. Como se estivesse offline, né. Tá, eu vou na bola. É, pelo jeito essa aqui... Vai ser outra derrota, né. Infelizmente. Porque eu acho que a gente tinha condições de ganhar essa partida aqui. Meu Deus, ainda tomou um gol de azar. Tá, tem um cara do meu time que tá literalmente off. O ping dele tá trolando demais. Ó, o cara até mandou forfeit ali. Porque, né, mano. Aí fica difícil jogar com... Jogar assim, né, mano. Com um a menos, praticamente. Ah, o cara não foi no kickoff, mano. Beleza. Perdemos essa partida aqui. Infelizmente. Tá, vamos pra outra partida. Porque essa aqui, né. Deu pra ver que... Que não tinha nem como. O cara tá literalmente offline ali do nosso time. Então vamos aqui pra próxima partida. Bom, achou aqui. 3x3 novamente, ok. Aí não tem aquele cara no meu time. Senão a gente já tá com um a menos de novo. Ok, vamos lá. Agora tem que ter vitória, né. Duas derrotas. Uma, tipo, foi muito... Aquela derrota aqui amargurada, tá ligado. Tipo, o cara off, assim. Eu acho que a gente podia ganhar aquela partida de antes. É de vocês, time. Boa. Toda tua. Meu garoto. Uh! Golaço do Bert, mano. Nice. Nice. Belo gol, belo gol. O cara teve a tranquilidade de não chutar ali, né. Ele não desesperou. Ele dominou tranquilo. Tupou por cima. Belo gol. Sem querer, obviamente. Tirar. Já foi dois ali com eles. Tirar de novo. Vai lá, teu redirect. Aí, aí eu caí no fake do redirect. Não, não tem problema. Ai. Uh, achei que ia pro gol isso aí. Tirar aqui a bolinha. Bloquear. Uh. Nem vi o cara ali em cima. What? Ok. Deu um bloco importante agora. Porque o cara tá vindo seco. Eu acho que tá sequíssimo na bola. Gol? O que que tá acontecendo? What? Não foi gol, mano. Ih, Bert. Cuidado. Sai. Vai de mim. Uh. Quase. Uh. Ah, quase deu certo esse chute. Com um mísero boost. Quase fiz gol. Meu time tá em Brased ali no ataque. Dei o bloco. Só fazer. Não. Ah, eu não ganhei assistência. Não. Tá de troll. Como é que não foi minha assistência? Esse bloco ali. O cara chutou dando travessão. O Jimmy. Meu Deus, mano. Quase que deu um... Ah, o Jimmy. Não, não, não. Deu no Bert. Depois ele ganhou assistência, mano. Isso... Isso é sacanagem comigo, né? Chutar aqui o cara. Chutei o goleiro. Hum, quase. Só que apareceu outro goleiro. Não, eu não ia entrar. No problem. No problem. Ele acabou fazendo gol contra. Essa bola ia entrar ou não? Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não ia entrar. Ah, ia... É, talvez ia. Não sei. Tava difícil ali pra dizer. Não. Aí. Só jogar no chão. E GG, mano. Bom, vitória aqui. Essa foi a partida que eu mais joguei. Tipo, não teve nada demais, assim. Nada que eu fiz especial, mas... Eu joguei bem, né? Acho que eu fiz uma partida consideravelmente boa. E ganhamos, né? Pelo menos. Porque antes o 3x3 foi triste, né? O cara tá praticamente off lá com o ping altíssimo. Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E se você gostou, não esquece do seu like. O abacaxizão ali, mano. Gostei de jogar com ele, mano. Na moral, eu não sou muito de chapéu, mas... O abacaxi eu até curti. Então é isso, galera. Se gostou, deixa o seu like. Não custa nada, me ajuda. Beleza? Então é isso. Valeu, falows. E eu fui.